A ABA é uma associação de advogados fundada em 2002 pelo nosso patrono e atual presidente, o advogado Égdras Dantas de Souza, com o fim de promover o aperfeiçoamento contínuo da classe mediante o oferecimento de cursos, seminários, garantir o apoio logístico ao advogado, especialmente no âmbito dos tribunais superiores e, de um modo geral, servir ao advogado associado, com orientações e companheirismo. Muitas pessoas não sabem, mas as associações de advogados são tão antigas quanto a própria OAB. Em São Paulo, por exemplo, existe a Associação de Advogados do Estado de São Paulo, que conta com mais de 60 anos. A ABA, embora fundada em 2002, surge para também fazer frente aos percalços que, não raras vezes, um advogado tem de enfrentar para conseguir levar a bom termo as causas que patrocina. Atualmente, para ser um bom advogado, não bastam os conhecimentos adquiridos nos cursos jurídicos, nem a incipiente experiência aurida dos escritórios é suficiente. É preciso muito mais. É preciso amparo, apoio logístico e aperfeiçoamento contínuo. O doutor Égido das Dantas de Souza, percebendo essa necessidade e empolgado por sua natural característica de unir as pessoas em torno daquilo que acredita, especialmente quando se refere aos interesses do advogado, decidiu somar esforços para fundar a Associação Brasileira de Advogados. Olha, um advogado da Bahia ou de Santa Catarina, que necessite de tirar cópias de processos judiciais ou realizar protocolo de petições em Brasília, poderá contar com o apoio logístico da ABA. Se ainda necessitar de indicações de hotéis e se necessitar, por exemplo, de locar veículo executivo, também poderá contar com a ABA. A sede em Brasília disponibiliza ainda sala para reuniões, equipadas com secretária, telefone e tudo quanto necessário para que o advogado possa bem desempenhar suas funções no interesse de seu constituinte. Bem, enquanto instituição, a exemplo do que é imposto a todos os advogados brasileiros, a ABA deve zelar pelo Estado Democrático de Direito, pela cidadania, pela moralidade pública, pelo ensino jurídico e por todos os demais valores consagrados pela Constituição Federal. Basta que ele acesse o site da ABA na internet, aba.adv.br e dirigisse ao link Felice. No site ele poderá encontrar diversas informações, poderá aprofundar sobre os motivos que determinaram a existência, a fundação da ABA, os sócios fundadores. E se eventualmente ele tiver alguma dúvida, basta que ele telefone para o DDD 61-3328-2898.